Neste sábado, dia 12 de junho, é o dia nacional da conscientização da cardiopatia congênita. Eu sou Franciere de Moraes e trago esse assunto agora no direto da redação para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, a cardiopatia congênita é uma má formação cardíaca e a Jamile, que é de Lajeado Grande, é uma criança cardiopata. Ela gravou um vídeo pra gente em que traz mais informações sobre esse dia. Eu nasci com um coração de anjo, um coração que precisa de muitos cuidados para ativar seu potencial. Um coração cheio de superação, que aprendeu muito cedo o significado da oração. E este coraçãozinho tão pequeno foi crescendo, crescendo e se fortalecendo, carregando sonhos, poemas, versos e rimas. Só para te oferecer neste dia oficial, que é o dia da conscientização da cardiopatia congênita. No dia 12 de junho, nossos corações se enchem de alegria, pois é muita informação importante. E esta causa nobre precisa alcançar os quatro cantos do país, para que todas as crianças cardiopatas sejam reconhecidas e tratadas adequadamente de maneira precoce, o que fará toda a diferença nos seus próximos anos de vida. A cardiopatia congênita é qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração, que surge nas primeiras oito semanas de gestação, quando se forma o coração do bebê. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante e salva vidas. Faça você também, no dia 12 de junho, um gesto de carinho. Ajude na conscientização da cardiopatia congênita. Ajude nessa causa nobre. Está aí, portanto, o vídeo da Jamile. E olha, a Jamile já até escreveu um livro, Coraçãozinho Jajá, que ela conta um pouquinho mais da história dela. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo mais informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho